Bom, nesse vídeo quero falar aqui sobre, no total, 3 jogadores reforçando o Cruzeiro que são atletas, nesse primeiro momento, que chegam para a categoria de base um que estava vivendo uma boa fase na equipe do Palmeiras, chegando para o Cruzeiro e não ficaria nada surpreso se esses atletas daqui para o final do ano subissem para o time Sub-20, dependendo até aparecessem em um jogo ali no final da temporada num banco de reservas, enfim, uma joia excelente chegando para o Palmeiras outros também que já teve passagens no próprio Cruzeiro, retornando vou trazer aqui um pouco mais de detalhes, tinha tempo que eu não trazia esse vídeo aqui no canal sobre reforços para base e que tem muitas opções interessantíssimas que estão chegando e que quem sabe, igual eu falei, jogador da base é assim, você está gravando hoje daqui seis meses o cara já está no profissional, esses dias eu só lembro de ter falado da contratação do Vitinho vindo da Ponte Preta e olha como ele já está no time profissional enfim, só antes de começarmos, aproveite aqui para deixar seu like, também se inscrever em nosso canal me chamo Gustavo, esse aqui é o canal Cruzeiro News, contei que só ajuda para chegarmos através dessa marca aqui no YouTube, nosso próximo objetivo é de 44 mil inscritos então falta aqui um pouco mais de 320 inscritos no canal, se você está assistindo aqui e nos inscreveu deixe seu like, se inscreve, ativa as notificações também, confere se você está ativado aqui porque aí que sempre quando eu postar um vídeo novo, já aparece aí na tela do seu celular, beleza? então vamos aqui dar sequência no conteúdo bom, então vou deixar aqui falando primeiramente sobre o Aquiles, né? voltando ao Cruzeiro, que o atleta que já teve passagens pela categoria de base retorna depois dessa ida dele ao Paranavaí, que é um clube que inclusive pertence ao Gustavo Lima essa aqui foi a sua apresentação no início da temporada e temos os números dele aqui pelo site OGO, ele tem apenas 16 anos e vale destacar que nessa atual temporada foram 4 partidas pelo time profissional é óbvio que o Paranavaí estava disputando a segunda divisão do Campeonato Paranaense mas mesmo assim, é de se levar em consideração o desempenho do jogador e principalmente anteriormente no Atlético Goianiense onde atuou em 2023 e o início desse ano de 2024 pela equipe de base só para você ter uma ideia, com 15 para 16 anos ele já estava atuando no time sub-20 inclusive até o Adesco Batista ficou bem bravo, né? na época com o Gustavo Lima, com o Paranavaí, com essa saída dele da base do Atlético para a equipe e agora voltando ao Cruzeiro que sem dúvidas é estranho, né? o jogador sair do Atlético Goianiense e ir para o Paranavaí da segunda divisão mas agora ele retorna a um clube que tem um potencial a mais de demonstrar o seu futebol boa contratação, já tinha falado dele aqui também no canal e agora sendo oficializado pode ser realmente uma baita contratação da gente olhar daqui a um ano, por exemplo e ser, quem sabe, igual o Palmeiras tem feito aí, né? com jogadores super jovens, já tendo espaço na equipe profissional enfim, deixa a sua opinião aqui embaixo nos comentários o que você tem a dizer também dessa contratação, beleza? vamos na sequência aqui no vídeo? deixa eu só fechar esse anúncio aqui que está difícil, hein? vamos lá quero falar aqui também de mais um jogador chegando para o meio de campo que é um volante, que é o Gabriel Dentinho que chega para a equipe sub-17, tá? esse aqui eu não vou ter os números dele, tá? então vou deixar só essa informação aqui valeu demais aí o portal Crias da Toca, lá no Twitter já segue eles por lá excelente trabalho que eles têm feito aqui, ó é um jogador que tem 17 anos e estava no SSA FC onde atuou duas vezes na equipe profissional e anteriormente ele ficou na base do Bahia por três temporadas eu não consegui achar realmente os no caso os números dele, né? acabou que não apareceu mas enfim, é um jogador que pela idade cara, tem um potencial bem interessante também, né? de quem sabe, igual eu falei daqui um ano e meio, dois anos está na equipe profissional eu vou até tentar achar aqui, né? se eu consigo ver esse clube dele SSA FC vamos ver se eu consigo achar alguma coisa para trazer os números, né? até porque tem um jogador que já teve também atuações no time profissional óbvio que não é em primeira divisão nem nada do tipo mas tem um potencial bem interessante eu acho que não vai ser esse aqui, né? 19 anos não é enfim, acaba que não tem aqui mais informações mas enfim pode ter um potencial bem interessante esse é SSA FC é uma equipe de Salvador, tá? tá aqui inclusive o logo deles, ó dessa última temporada tem aqui no seu elenco alguns jogadores mas vamos ver se eu consigo achar ele aqui é, sem muitas novidades também pelo visto é um time que apesar de estar no profissional usa muitos jogadores da base, né? dependendo desse aqui Gabriel, João vamos ver aqui se é esse que às vezes usa um nome na base e no profissional é outro, né? pelo visto é, é isso aqui mesmo, ó aqui mostra que ele tem, né? três partidas contra o Ference Bahia e aí o desempenho que ele teve no Bahia no ano passado pela equipe sub-20 mesmo tendo 16 anos, né? no ano passado pelo Bahia então olha aí, interessante ainda bem que eu consegui achar aqui os números do jogador pode deixar a sua opinião aqui embaixo também nos comentários como que você vê, né? vê com bons olhos ou não esses três jogadores que eu vou citar aqui no vídeo com base em clubes, né? relevantes um atlético aniense que sempre foi tratado como uma grande joia esse aqui também no Bahia deixando o clube recentemente e chegando, né? ao Cruzeiro e pra terminar tem mais um jogador aqui que eu quero falar com vocês só antes disso eu tenho um recado aqui pra vocês da Esportiva com o próximo jogo do Cruzeiro na Série A contra a equipe do Botafogo, tá? vou deixar aqui as cotações pra vocês esse duelo então do Cruzeiro e Botafogo uma vitória do Cruzeiro fora pagando 3,85 a cada real gostado excelente cotação pra esse duelo tem que ter um empate aqui 3,30 por cotação também se o Cruzeiro vencer fora aqui, apostar 50 reais e o Cruzeiro vencer voltaria 192 excelente cotação vale lembrar também que nesse início de semana se inicia, né? nos Jogos Olímpicos deixa eu só fechar aqui você pode ver aqui também já começou os Jogos Masculinos das Olimpíadas tá aqui, ó Internacional tá aqui, ó Jogos Olímpicos Masculinos e Femininos então tem vários que estão acontecendo inclusive nesse momento você pode começar a apostar esses aqui só os Jogos no dia 24 e logo amanhã, né? já atualiza também aqui na Esportiva a partir de 1 real e 100% de bônus no seu primeiro depósito pra terminar aqui com vocês temos o último que é esse aqui, ó o Meia Gabriel Marcelino que no caso se destacou bastante nessa última temporada e estava inclusive no Palmeiras nas equipes de base então mostra aqui, né? que ele soma nessa temporada dois gols e duas assistências em cinco jogos e no caso os dois gols, né? foi contra o Cruzeiro no Campeonato Mineiro então quem que é esse atleta? vou deixar aqui os números dele então nesse ano 17 anos de idade estava aí nessa equipe, né? que é o Boston City Brasil é um time que costuma revelar bons jogadores e o Cruzeiro perdeu por Boston City pra vocês terem uma ideia no time sub-17 por 5x1 e olha que o Cruzeiro é bom, tá? no time sub-17 perdeu por 5x1 no dia 6 de julho, né? então teve um desempenho muito interessante nessa primeira fase ele estava no Palmeiras no ano passado no time sub-17 então jogou duas partidas apenas pelo Palmeiras e não teve essa continuidade lembrando que ele já pertencia a Boston City Brasil desde a temporada passada onde já vinha chamando a atenção mas uma contratação que o Cruzeiro vem, né? mirando vários jogadores que ex-Palmeiras por exemplo lembro demais diversos atletas que fizeram esse movimento que não vinha tendo espaço no Palmeiras e vieram pro Cruzeiro e também mais um que sai de um clube que não estava tendo não teria toda a visibilidade que teria aqui no Cruzeiro por exemplo mas vinha fazendo uma boa temporada 5 partidas e 2 gols tá aqui o desempenho dele pelo Palmeiras no ano passado 41 minutos contra o Grêmio Prudente e também no empate 1x1 contra o Guarani jogou 30 minutos no meio do ano passado que foi em agosto mas pra equipe de base em agosto já é bem final do ano geralmente as competições terminam por ali, né? enfim pode deixar sua opinião aqui embaixo nos comentários o que você tem a dizer valeu demais o portal o Guilherme da Tóquia então chegando aqui, né? o volante, o Gabriel que tem apenas 17 anos assim também como o chegado do Gabriel Marcelino que quem sabe daqui a um ano eu revendo esses vídeos ele já não possa estar sendo uma peça importante no Cruzeiro assim como o Aquiles sinceramente 3 contratações muito interessantes o Aquiles aqui que realmente tem sido tratado há muito tempo como uma grande joia pode deixar sua opinião aqui embaixo nos comentários o que você tem a dizer concorda comigo discorda o que você acha dessas contratações vou deixar também aqui pra vocês outras sugestões de conteúdos que eu trouxe recentemente no canal que estão aparecendo aqui na tela e nos vemos então na próxima valeu galera o que você tem a ver o que você tem a ver o que você tem a ver